até a nível interno, em face também dos números da pandemia que... A América mistura-se com a qualificação para o Campeonato do Mundo, portanto, são tempos difíceis para todos, para além dos problemas graves com a pandemia. De Janeiro. Lançamento para o Chile, já executado, vai haver ali... Aaron Guiz, ele próprio também a cobrar-se a movimentão em mais uma jornada da fase de apuramento. Atenção a este passe com o guarda-redes da Argelo Defesa Central do Benfica, volta a assumir a titularidade na Aldi Celeste. Linha de 4, no sentido da equipa ficar compacta, mas vê-se logo que são uma equipa... Nicolás Atalhafico, no lateral esquerdo, novamente o Chile, Vargas, ali faz ainda o passe, vai... Saltou ali Arturo Vidal, bola para a Argentina, ainda apresentação das equipas, dos dois ondas iniciais. Arturo Vidal, Nicolás González, e falhará os primeiros jogos do Chile nesta Copa América, nesta... Insiste a Argentina, agora o pontapém, jeito de cruzamento e falhanço, numa primeira oportunidade para a Argentina. Diz não estar, vamos ver se recupera rápido. Primeira vez que a Argentina... Lionel Messi, respondeu bem há pouco àquele canto e agora quase o gol... Ele recuou um pouco, lá está o perigo da Argentina. E Messi, com o primeiro remate do desafio, primeira vez que a Argentina consegue chegar-se à frente no... Houve oportunidade para Marchesin do Porto entrar, agora há falta ou não há falta? Há cruzamento, há falta que o árbitro assinala... Há cruzamento do Chile. Cruzamento do Lionel Messi, afasta, pois é, Eric Polgar, agora é o Chile, não consegue... Nicolás Talhafico, cruzamento, forma mais bombeada, maior iniciativa de jogo do Chile, bola avançada para a área, o atraso não evita o canto. O guarda-redes e capitão chileno, Cláudio Bravo, vamos ter canto. Agora Messi faz aquele cruzamento do Lionel Messi, mais para o lado, para trás, quando... À primeira e mesmo à segunda. Aproveitar aqui esta situação, o passe e vai ser canto. Um livre, toque de cabeça, depois lá estava a sua área, a equipa chilena. Agora uma rosca, Chile... Vai ponta... Empurra a bola, paredes, a devolve e, portanto, a assumir novamente a titularidade. Agora é o remate perigoso. Boa defesa, defesa apertada, primeira defesa difícil. Foi para o guarda-redes... Frente com o Lautaro, apesar de no boneco, vai ser ala-direita, perto do guarda-redes é gol. Mais uma vez a Argentina, vai ser gol, defesa de Cláudio Bravo. E outra vez González, Nicolás González, em mais um duelo. Mas também mérito a Argentina, porque foi uma equipa muito competente. Atenção agora ao Chile, o remate ao lado, remate cruzado. Um pouco ao lado da baliza da Argentina. Cante, Eduardo Vargas, trabalho de Vargas aqui, mais atrás do... A tentar ali perceber onde a bola ia cair a Argentina, através de Giovanni Ocelso. Rasteira, mais um cartão. Aplava esta Copa América, o Lionel Messi no livre e a bola entra! É o golo de Messi, é o golo da Argentina e é o remate de pé esquerdo ali, com a assinatura do avançado do Barcelona a colocar a Argentina a vencer. Pagou, e numa que não era tão flagrante, à partida, então, grande bola. Salva a Argentina no terreno, cruzamento ali. Arturo Vidal empurrava ali o jogo, a antecipação do argentino, que é o Otamendi, e depois vai ser... A Argentina com a qualidade que tem. Se for uma equipa pressionante, tem que ter... Da faixa, o Chile conquistou os seus dois únicos troféus até esta altura, no piso daquela zona, e mesmo sete da Argentina a bater, remata de lá o Tarmark do jogador, após isso não ser considerado falso. Eu passava, assim, na ideia que o Chile ia dividir o jogo para a Argentina. A bola não foi para ele, agora sim, já no interior da área, Montiel tenta... Esse papel de defesa central, ao lado de Guilherme Maripane. Nesta equipa da Argentina, passe feito, Lautaro não consegue aqui fazer golo para a sua equipa, Lautaro Martínez. É, depois há o contacto depois do... Aí vem a situação chilena, para início de segunda... Bola bastante pelo ar, salta em 24 minutos, mas depois Alexis Sanchez... Alexis Sanchez... Ainda o Chile, bola extensa para a esquerda, é para Jane Menezes. América, o Chile ainda não conseguiu sequer um único triunfo. Frente de 15 e 16. Aí está o Chile, na sequência deste livro. Para o guarda-redes, Cláudio Bravo. Está ali o Vidal, a fazer como se fosse o livro destes dois homens. Acho que isso está... Aqui é Gonzalo Montiel, ainda estão os dois ali naquela discussão. Lautaro Martínez precisa de apoio, é Messi que chega, tenta atirar... Neste desafio, mais um para a Argentina relativamente aos cantos do Chile. A Vargas vai empatar o Chile e a defesa, ainda pode marcar a equipa chilena, depois o remate para fora, mas grande oportunidade para o Chile, vão protestar naquela insistência do lance, os chilenos para... Só que o Vidal se chuta primeiro e depois há o pontapé no meio da espera. Vai marcar, vai marcar, marcou o penalti e o Chile a ter uma grande hipótese no início da segunda parte. Aí está o remate e a defesa, ainda vai para a recarga e depois faz golo. Faz golo na recarga após Emiliano Martínez ter defendido a bola para a barra. Ainda lá foi Arturo Vidal e aos 57 minutos meteu mesmo dentro da baliza. A segunda meteu mesmo dentro da baliza a Argentina. Como tinha entrado no início do jogo, não foi eficaz na primeira parte. A gente vai ficar com o cruzamento para o Mundial Qatar 2022. A Argentina já a responder, vai ganhar o canto. A gente vai cruzar com o pé direito, cruzamento deste... Tem mais gente na frente, não se encosta... Emiliano Martínez num penalti, logo a seguir no entanto Eduardo... Ainda ali aparece também Menezes para fazer o cruzamento, cabeçada... Menezes, Menezes faz o cruzamento... Arturo Vidal. A fita com o 4-4-2. Posso de bola superior já para... Tomagem que mostra. Agora o pontapé livre, que é por cima de Margas. Pontapé livre para o Xil e esta bola é para Emiliano Martínez. O Montiel, pois é, Messi, remate de Messi. Vai ser o Messi, capta em cima da linha lateral praticamente, perante dois adversários. Agora o passe, é para Messi, Messi vai chutar, atira, Messi, defesa de Claudio... E Xil, pequeno partido de Messi para fora da área, a pedir ali aquele remate. Vai ainda com gola, deixa aqui um grande passo depois para Mena. Rápido, um canto de sal, remate também. Uh, já tem amarelo, cuidado, deixas de entrar. Produção da área do Xil, Lautaro Martínez, cruzamento agora também para o outro. Concertante jogador do Paris Saint-Germain. Liga, jogo ainda, grande jogada da Argentina, depois ali no... César Pinar esta maio, outro futbolista. Não muda nada, o Pinar é o melhor ofensivo. E o que será uma dura prova de apertura para ambas naciones, os espectadores provavelmente estarão dentro de 90 minutos de futebol. Creemos que Argentina vai à vanguardia deste, mas será por margens estreitos. Argentina, alineación, Martínez IV, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, Loselso, Paredes, De Paul, Messi, Lautaro Martínez, Di María. Chile, alineación, Bravo, Isla, Medel, Maripan, Mena, Pulgar, Vidal, Aranguiz, Meneses, Vargas, Sánchez. Tchau, tchau, tchau.